Esse é o DJ Tripa, moleque brabo que só lança as braba que quem é brabo gosta de escutar E esse é o DJ Tripa, na guerra ou na paz tamo junto hein moleque Hoje é feriado, meti a ciclone, com a lupa da Oakley, celular e fone Cordão 18k, com a sigla CK, skunk no vapo pra legalizar O conforto do Nike me faz delirar, e ela vem de boca e me faz gozar Já saquei a XJ, botei pra raspar, cheguei enrolando o cabo pra tumultuar Os grupos se perguntando o que eu tô fazendo, passo o tiro de giro e finjo que tô nem vendo Acelera o foguetão, e nas pistas nóis tá milhão A duzentos, sangue bom, e o radar não pega não Acelera o foguetão, e nas pistas nóis tá milhão A duzentos, sangue bom, e o radar não pega não Acelera o foguetão, e nas pistas nóis tá milhão A duzentos, sangue bom, e o radar não pega não Esse é o DJ Tripa, moleque bravo que só lança as bravas que quem é bravo gosta de escutar E aí, DJ Tripa, na guerra ou na paz tamo junto, é moleque Hoje é feriado, mete a ciclone Com a lupa da Oakley, celular, iPhone Cordão 18k, com a sigla CK Skank no vapo pra legalizar O conforto do Nike me faz delirar E ela vem de boca e me faz gozar Já saquei a XJ, botei pra raspar Chego enrolando o cabo pra tumultuar Os grupos se perguntando o que eu tô fazendo Passo o tiro de giro e finjo que tô nem vendo Acelera o foguetão, e nas pistas nóis tá milhão A duzentos, sangue bom, e o radar não pega não Acelera o foguetão, e nas pistas nóis tá milhão A duzentos, sangue bom, e o radar não pega não Acelera o foguetão, e nas pistas nóis tá milhão A duzentos, sangue bom, e o radar não pega não